Antes do início do recital musical da escola Stakato, teve a apresentação da escola de Karatê, onde os alunos do Shotokan, sob orientação dos mestres, realizaram apresentações. Sandro, nós temos um trabalho bem proveitoso com esse público. Isso é satisfatório para a gente porque hoje as crianças vivem em um mundo digital. Uma criança hoje não pula, não sabe o que é brincar o dia todo de bola, é sempre na frente de um celular ou de um computador. E a forma que nós temos de resgatar as nossas crianças desse vício, porque é um vício, é através do Karatê, que é uma das melhores artes marciais para criança. Ela vai aprender a respeitar o próximo, a entender que ela não é melhor do que os outros, mas também não é pior. Ela vai ter, resgatar a sua coordenação motora, a sua saúde física, e vai aprender também a ter raciocínio rápido, como nós vimos aqui, nessas aplicações técnicas do Karatê. E para nós é satisfatório, porque nós vemos que isso é uma forma de nós ajudar as nossas crianças, juventudes e também os adultos aqui na cidade de Pedreira. Após as apresentações técnicas do Karatê, teve início o recital musical sobre a regência do professor e maestro Francinaldo Rodrigues. E aí Música Peguei o trem em Teresina Pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai, ai, que tem no coração E o trem da luz Naquelas lenhas Mandando praza Correndo lenha Procurando lenha Mandando praza Tanto queima como a praza Tanto queima como a praza Bom dia, Caxias Terra morena de Gonçalves Dias Dona Sinha, avisa pra seu dar Que hoje estou muito aveixado Dessa vez não vou ficar E o trem? Música 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 Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Música A minha glória é fazer com que conheçam a ti Música Música E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Música Música Mais e mais Música E como ser a física encobre o rosto ante a ti Música Música Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim Música Música E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Música Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É meu amigo É meu amigo Meu lugar secreto Sou tua graça, amiga Fica Presença É meu prazer Música 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 Tudo é sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL